No GPN Coloca-se GPN Vamos à partida Tudo pronto? Atenção Foi dada a partida para o sexto par O clássico escorial Seletiva para o grande prêmio Latino-americano Grupo 1 2017, diligente, toma a ponta Vai ser atacado por fora pelo Olympic Go-Go Devil Cat é um curvo em terceiro, um curvo inteiro eleito Por fora corre em quarto Cabeça de P&D em quinto Millionaire corre em sexto Em sétimo, famous, acteon na oitava Colocação, energia, gas Nono lá por fora, selo de brigadeiro Em décimo, nova garota na décima primeira colocação Frição, cruzar a seta Dos dois mil metros finais e junta A terceira quintena, o ponteiro Lá por fora agora é diligente, um de luz de vantagem Olympic Go-Go, corre em segundo, dois e três Devil Cat corre em terceiro, dois e três Depende em quarto, cabeça Eleito corre em quinto, um curvo inteiro Millionaire em sexto, meio corpo Em sétimo, famous, acteon na oitava Colocação lá por fora, energia, gas Em nono, nova garota Em décimo, céu de brigadeiro Em décimo, primeiro, frisson Vamos passando da primeira para a segunda metade Da reta oposta Do clássico escorial, junto aos paus Diligente segue, floriano, dois e três Olympic Go-Go, corre em segundo, três e quatro Devil Cat em terceiro, um curvo inteiro Depende eleito Lutam pela quarta colocação Em sétimo, lá por fora, energia, gas Na oitava colocação, por dentro Millionaire em nono, lá por fora, famous, acteon Na décima colocação, vai atuando Nova garota, terminar a reta oposta Entram pela grande curva Diligente segue, mandando no páreo Um ponto, então, um curvo inteiro De luz de vantagem Olympic Go-Go em segundo Devil Cat em terceiro Depende corre em quarto Em quinto, lá por fora, eleito Em sexto, Millionaire Em sétimo, é aparecendo, famous, acteon Oitava, energia, gas Nono, nova garota Em décimo, céu de brigadeiro Em décimo, primeiro, afastado Frizzon Pizar a seta dos sete centros Do vencedor da ponta Diligente, Olympic Go-Go Come, Devil Cat Lá por fora, agarradão em terceiro Antoro na curva de chegada Entram pela reta final do clássico escorial 2017, Diligente tem cabeça de vantagem Olympic Go-Go ocorre em segundo E avança mais aberto Avança Devil Cat, avança eleito Lá por dentro, procura a passagem O Deep End, pisaram os quatrocentos Do vencedor Na ponta Diligente Ele tá brigando Ele tem cabeça, pescoço Ele vai dar uma passagem Excelente para o Deep End Lá por dentro Tomou a terceira Tomou a segunda O Deep End vem com raiva do chão Já vai dominando Vai livrando cabeça Ele vai no tagem Eleito avança por fora Tomou a segunda E tenta a primeira colocação E o Diligente tenta voltar Eleito avança por fora Eleito vai dominando Ele vai livrando cabeça A Deep End Segundo eleito O Deep End Cruza uma faixa final Primeiro para eleito Segundo para a Deep End Depois Diligente Nova garota Devil Cat Filma de atos Filma de atos